Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba guys.trd e no vídeo de hoje nós vamos fazer a maior resenha comparativa da história do canal. Hoje nós vamos comparar e classificar todos os detalhes entre as quatro bases lançadas por blogueiras que fizeram mais sucesso no país. No ranking de hoje, competirão as bases de Mari Maria Makeup, Boca Rosa Beauty, Linha Nina Secrets e Linha Bruna Tavares. Vamos falar sobre embalagem, cartelas de cores, textura, durabilidade, preço, basicamente tudo o que você que tá com dúvidas de qual dessas quatro bases escolher, precisa saber, né? Então, se você já quiser saber todos os detalhes entre essas quatro bases aqui, as quatro principais bases lançadas por blogueiras do Brasil, a Velvet Skin, a Perfect Base Matte HD, a Hydra Glow e a Betty Skin, nem acredito que eu falei isso tudo certo, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar esse vídeo onde a gente vai discutir sobre essas quatro bases aqui, tá certo? Já foram postados vídeos onde eu dei as minhas opiniões sobre absolutamente todas essas bases aqui no canal, mas eu achei interessante juntar todas aqui pra eu dizer esse conteúdo pra vocês, já que muita gente fica com dúvida, né, dentre tantos lançamentos assim, né? Juntei aqui os quatro principais e os que mais chamaram a atenção pra gente fazer uma resenha comparativa entre todos eles e ir ranqueando, né? A primeira coisa que a gente vai começar conversando é a premissa, tá? E eu vou seguindo durante esse vídeo uma certa ordem, que é baseada na ordem de lançamento dos produtos, tá certo? Então essa ordem sempre vai acontecer onde eu vou falar primeiro da base da Mari Maria, depois da base da Boca Rosa, Nina Secrets e, por fim, Bruna Tavares, está a primeira que foi lançada até a mais recente. Então vamos lá, né, gente? Eu tô aqui com a premissa de todas as bases e todos os produtos do meu lado, vou lendo pra vocês. A Velvet Skin de Mari Maria Makeup promete um toque velodado à pele, promete ser super resistente e com uma cobertura incrível, a que diz que você pode fazer camadas e construir a pele que desejar, com uma fórmula leve e respirável, que uniformiza a aparência da pele para um acabamento macho incrível. Diz que ela é confortável na pele, proporciona um efeito de foco suave e luminoso e minimiza a aparência dos polos. Em seguida, nós temos a premissa da base da Boca Rosa Beauty, que promete alta cobertura com uniformização, longa duração e resistência à água. Concisa, é só isso que tem na premissa da Boca Rosa. Adorei, facilitando o trabalho das blogueiras na hora de gravar os vídeos, né, meninas? Já a Hydra Glow de Nina Secrets promete conter ácido hialurônico de última geração, que deixa a pele hidratada, radios de comum a pétala, deixando um vício natural sem deixar oleosa. Promete ter cobertura média, permite construção de camadas sem craquelar e acumular nas linhas faciais, deixando uma sensação confortável na pele. Combina óleo de rosas e vitaminas, que nutre a pele, possui a ação antioxidante e auxilia na formação de colágeno. E pra finalizar a premissa dessa base, ela promete ter dupla proteção, protegendo contra a luz azul e tendo fator de proteção solar 16. Já a BT Skin, lançada por Bruna Tavares, promete atuar como um tratamento anti-sinaio, garantindo mais firmeza e elasticidade pra pele. Formulada com ativos que protegem a degradação do colágeno e estimula sua produção natural. Também contém ácido hialurônico, mantendo a pele hidratada e prolongando a duração da maquiagem. Possui textura aveludada e cobertura leve a média com incrível acabamento de segunda pele, permitindo a construção de camadas sem perder o efeito natural. Possui ativo contra a luz azul, que é uma coisa que a gente já conversou na minha resenha comparativa entre essas duas bases aqui, né, a Hydra Glow e a BT Skin, ambas prometem isso. Já toquei nesse ponto da luz azul lá no meu outro vídeo. Pra te ajudar células, a luz visível é emitida pelas telas de computadores, celulares e tablets, evitando o surgimento de manchas, o embelecimento precoce e aumentando a energia celular, restaurando a vitalidade da pele. Pra finalizar, ela contém vitamina E, um antioxidante que previne a formação de radicais livres, é hipoalergênica, não comedogênica, livre de parabéns, vegana e não testada em animais. Bapho, né, gente? Agora que a gente já sabe o que cada marca, né, projetou pra cada um desses produtos aqui, vamos partir pra falar das embalagens, tá certo? A base de Mari Maria Makeup vem com um encarte, né, de papel, uma caixinha, que eu não tenho aqui no momento, mas eu vou inserir um insert aí na tela pra vocês, que é uma caixinha bem minimal, bem simples, bem bonitinha, né? Ela é branca e rosadinha, mais ou menos no mesmo tom da própria embalagem aqui, que também é rosadinha. E o corpo do produto é bem simples, olha só, é super minimal, não tem muitos detalhes, o que eu gosto bastante, eu gosto de produtos, assim, mais clean. A embalagem é completamente construída em plástico, tem gente que fala que isso aqui é vidro, mas isso aqui é só plástico fosco, tá, gente? E o aplicador é naqueles queiminhos de corretivo, né, gente? Que a gente já tá acostumado. Esse aplicador, desde o início, gerou muitas polêmicas, as pessoas ficaram falando que é anti-higiênico, esse tipo de aplicador, que acumula bactéria, que você não pode usar pra atendimento. Esse é um ponto que eu não concordo, considerando que esse tipo de aplicador aqui é literalmente igual o tipo de aplicador que a gente usa em corretivo, né? Pra auto-maquiagem, eu não enxergo um problema, considerando que a gente usa todos os produtos na gente mesmo, não vai dividir com ninguém. E se você for maquiador, né, eu espero não ter que te apresentar placas de metal, né, porque aí realmente ia ficar um clima estranho aqui. Passando pra base da Boca Rosa, essa aqui, na verdade, está lacrada, ela não vem numa caixinha, tá, gente? Ela só vem num invólucro, que eu vou já tirar pra vocês aqui. Ela vem num invólucro de plástico, que tem várias informações, inclusive, acredito que fizeram isso pra deixar a própria embalagem mais minimal, se bem que ela ainda não é tão minimal assim. Isso é até uma crítica que eu fiz na minha primeira resenha da base da Boca Rosa, que como o produto vem sem caixa, se você quiser essas informações aqui, você tem que guardar o invólucro, o que não é tão interessante, considerando que desembalando a própria base, você provavelmente vai rasgar isso aqui, e isso vai acabar indo pro lixo. Mas, enfim, a base da Boca Rosa também é totalmente construída de plástico, e ela naquele sisteminha airless de pump, tendo uma tampinha aqui em cima, o pump, e o restante sendo só a embalagem com a base, e o sistema airless, que conforme você for apertando, essa plataforminha vai se elevando, e o produto vai saindo. Essa embalagem aqui também gerou muita polêmica, dessa vez com razão, porque, na verdade, a embalagem não funcionava. A gente vai falar mais na frente sobre a questão da formulação dessa base, mas ela já foi reformulada várias vezes, e basicamente sempre era encontrado algum problema, fosse na formulação, fosse na embalagem, né? Como hoje a gente vai falar de quatro bases, eu não vou me estender tanto em assuntos tão minuciosos assim, mas pra quem tiver mais interesse, eu vou deixar linkado aí também na descrição, um vídeo onde eu falo sobre essa polêmica, né, da embalagem da base da Boca Rosa, do porquê que mudou várias vezes, também mais pro final desse vídeo eu vou comentar, mas pra não me estender tanto, vamos passar pra próxima. Temos aqui a Hydra Gold, de Nina Secrets, a base da Nina Secrets também vem com um encartezinho vazado, assim como a da Maria Maria, também não tem um encarte aqui, vou deixar o insert pra vocês. Também de papel, com várias informaçõezinhas, mas ao mesmo tempo que vem essas informações lá, você não perde muita coisa, né? Ainda tem várias informações aqui na própria embalagem. E vamos lá, a da Nina, ela é em bisnaga, que é aquele tipo mais tradicional de embalagem possível. Visualmente não é a minha favorita, mas em termos de utilidade, é a melhor que tem, gente, porque a embalagem de bisnaguinha é super fácil de usar, é fácil de dosar, não quebra quando cai no chão, enfim, gente, uma maravilha. E ela é super simplesinha assim, sabe? Rosinha e dourada, como vocês estão vendo. Por fim, temos a BT Skin de Bruna Tavares, que também vem num super encarte vazado, com várias informações a respeito do produto, as informações de atendimento da marca, conforme vocês conseguem ver no insert que eu tô colocando aí. Se tratando da embalagem, ela é a mais diferente de todas, arrisco dizer, inclusive, que ela é a primeira base nesse modelo de embalagem a ser fabricada no Brasil, se eu não estiver enganado, que ela é uma embalagem frasnaga, tá certo? Ela é a junção perfeita entre uma bisnaguinha e um frasco, tá certo? E a forma de aplicação é só apertar por aqui, né? Que o produto vai saindo conforme você vai apertando. Se tratando de cartela de cores, vamos começar pela Velvet Skin de Mari Maria. Nas minhas resenhas originais dessa base, na época em que elas foram gravadas, existiam 10 cores disponíveis no mercado pra serem escolhidas. Desde aquela época até hoje em dia, a marca aumentou a cartela de cores pra 12 cores, né? Adicionou um tom mais claro ainda do que todos os anteriores disponíveis, que é o baunilha, e agora adicionou o cacau 2, né? Na minha resenha original eu fiz uma observação de que mesmo tendo poucos tons, pelo menos eles estavam balanceados, né? Em termos de claros, médios e escuros. E eu continuo afirmando isso, tá? Bem balanceado, mas ainda assim ainda faltam intervalos entre uma cor e outra. Passando pra Perfect Base Matte, existem 9 cores disponíveis pra essa base aqui, o que obviamente não tá nem perto de ser o suficiente. E não somente, existem apenas 9 tons desde o lançamento até hoje, como também essas cores são muito, muito, muito mal distribuídas. Existem vários tons claros, alguns médios e poucos tons pra pele escura. Tipo, tem um tom pra pele retinta aqui, e ainda consigo enxergar vários e vários gaps, faltando vários intervalos de cores aqui. Considerando que das 4, essa aqui é a segunda mais antiga, realmente deu tempo de formular novas cores, né? Se deu tempo pra mudar a fórmula 3 vezes, né? Podia ter dado tempo de fazer mais cores. Passando pra lançamentos mais recentes, temos aqui a base de Nina Secrets, onde você consegue 17 tons disponíveis, né? Entre esses 17 tons, elogios que eu tenho a fazer a essa cartela de cores, é que às vezes tem cores repetidas, só que com subtons diferentes, o que é muito importante. Com 17 cores disponíveis, você ainda consegue encontrar intervalos, mas esses intervalos são bem mais infrequentes do que nas outras cartelas, né? Muito mais pessoas vão conseguir encontrar seu tom na base da Nina Secrets, ou então tons que sejam muito próximos, assim como é o meu caso. Por fim, nós temos a BT Skin, que contém uma cartela de 30 cores, sendo assim a maior cartela nacional, não só a maior cartela entre essas quatro aqui, como a maior cartela de qualquer outra base brasileira. A maior cartela de cores é a de Bruna Tavares, não preciso nem explicar o porquê que isso é incrível. Sendo distribuídas em cinco categorias, Fair, Light, Medium, Tan e Deep. Inclusive, essa cartela de cores, ela é organizada de forma cruzada, ou seja, ela 100% está balanceada. Não existe uma quantidade maior de tons claros, uma quantidade maior de tons escuros, tipo, está completamente balanceado, tá? Muitíssimo bem organizado, por sinal. Vamos falar sobre preço e custo-benefício, que é muito importante, não somente falar o valor, né? É importante fazer o cálculo do custo-benefício. A base Velvet Skin de Mari Maria Makeup custa R$ 55,00 por 25 gramas de produto, que é a unidade de medida que a marca decidiu usar, finalizando num total de R$ 2,20 por grama. A base de Boca Rosa Beauty, originalmente, custava R$ 45,90. Em algumas revendedoras, você consegue encontrar essa base por esse exato valor, ou um pouco mais caro, mas em outras revendedoras, você também consegue encontrar por preços muito mais baratos. Então, realmente, a base da Boca Rosa Beauty tem uma inconsistência de preço no mercado, dependendo de onde você compra, e você consegue comprar mais caro, ou muito mais barato. Mas eu vou usar o valor de R$ 45,90, porque é o valor intermediário, e também é o valor de lançamento. E por 30 ml de produtos, o custo-benefício dessa base fica num total de R$ 1,53 por ml. A base de linha Secret custa R$ 69,99, também contando com 30 ml, que é a média geral de bases, totalizando um custo-benefício de R$ 2,33 por ml. E a base de linha Bruna Tavares custa R$ 69,00 redondos, por 40 ml de produto, 10 ml a mais do que a média, e entre as quatro é a que mais vem produto, totalizando R$ 1,72 por ml. Antes da gente fazer a aplicação de todas essas bases aqui, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a textura, tá certo? Vou aplicando aqui nessa base de metal, pra vocês verem. Vou começar com o Velvet Skin de Mari Maria. Olha só, peguei duas vezes o produto lá dentro. Mas, enfim, essa aqui é a textura da base da Mari Maria, assim como vocês podem ver. Em seguida, nós temos a da Boca Rosa. Lembrando que, assim como eu deixei vocês cientes, né, essa base passou por três formulações diferentes. A primeira era a mais grossinha, e era a minha favorita de todas. A segunda é essa aqui, que ela é mais líquida, mas ela ainda é cremosa, tá vendo que ela tá escorrendo? E a terceira é meio que uma mescla entre a primeira e a segunda fórmula. Ela é mais fina do que a primeira, mas ela é mais grossa do que a segunda. Temos aqui a base Hydra Glow de Nina Secrets, que ela é um líquido mais cremosinho. E eu só tenho três espacinhos aqui de base, mas eu vou usar um cantinho aqui pra colocar a da Bruna Tavares, que ela é uma base líquida, mais fluida, né? Então, olha só, vou até colocar minha mão aqui embaixo, porque vai passar produto. Mas nós temos Velvet Skin, que foi a que menos escorreu, Boca Rosa Beauty, na segunda versão, que foi a que mais escorreu. A base da Ligna Secrets é mais um creminho. E a da Bruna Tavares é totalmente fluida, que é o que a base já promete, né, gente? Então não é de se surpreender. Vou limpar aqui as minhas mãos dessa plaquinha aqui e já já eu volto. Então, gente, no vídeo de hoje, aproveitando que é uma super resenha, eu vou fazer a aplicação individual de cada uma das bases pra vocês terem uma noção completa, tá? Não vou fazer 50-50. E olha só, gente, vou começar com o Mari Maria Makeup. Apliquei um aplicadorzinho desse na testa. Tô aplicando outro aqui no rosto. E eu vou começar esfoliando com a esponjinha de microfibra. Temos aqui um lado, né, com dois aplicadores complexos, né, da base de Velvet Skin. Aqui temos zero. Tô usando aqui no outro lado um aplicador, apenas, espalhando pelo meu rosto o máximo que eu puder. Vou pegar aqui de novo, mais um, e vou usar nesse canto aqui da testa. Então temos aqui a cobertura de uma camada da base Velvet Skin de Mari Maria Makeup. Então, gente, dando um super zoom aí na câmera e aqui com o meu espelho também, o que eu consigo ver? A base me promete uma cobertura incrível, o que eu consigo é bem longe disso. Realmente, a cobertura dessa base aqui, ela é média, né? Ela me promete construção de camadas, o que eu não vou fazer aqui hoje, mas eu já fiz nas minhas resenhas anteriores e eu sei o que acontece. É o seguinte, essa base realmente constrói camada, mas ela nunca chega a ficar uma cobertura alta, ou então uma cobertura, assim, bem interessante, sabe? Fica uma cobertura um pouco mais alta, mas que ainda não chega a ser 100%. O produto acumula nas linhas finas, principalmente aqui abaixo dos olhos. Eu ainda consigo ver várias características naturais da minha pele. Assim como eu falei pra vocês, né? Como essa base, ela é grossa, uma camada, né, fica ok de usar ainda, né? Agora fazer uma outra camada, fica uma sensação pesada mesmo no rosto, então é um produto que eu não curto, tanto usar no rosto inteiro, assim como eu estou fazendo agora, né? Enquanto base não me entrega essa cobertura incrível que promete, não me entrega essa fórmula leve e respirável, como a empresa me promete, o que eles prometem e fazem é uniformizar a aparência da pele, realmente tá mais uniforme do que tava antes, e me dá um acabamento mate. Realmente a pele fica bem mate, bem sequinha. Proporciona um efeito de foco suave, luminoso e minimiza a aparência dos poros. Eu não concordo, né? Eu não vejo essa minimização na aparência dos poros. Na verdade, em alguns eu vejo até uma marcaçãozinha excessiva. E basicamente é essa cobertura que eu tenho com a base da Mari Maria, tá certo? Vou remover a base da Mari Maria e vou passar pra próxima base, né, na ordem de lançamento, que no caso é a Perfect Base Mate da Boca Rosa Beauty. Então, pessoal, eu já removi a base da Mari Maria, né, tô aqui com o lencinho. Zero de base no meu rosto, tá certo? Vamos passar agora pra Perfect Base Mate HD da Boca Rosa. Lembrando que, assim como eu falei pra vocês, essa base passou por várias reformulações. A que eu tô mostrando aqui pra vocês é a segunda. A primeira versão, ela era mais grossinha e tinha uma cobertura extremamente alta já na primeira camada, de tipo assim, 100%. Mas por conta de problemas na embalagem, a fórmula foi alterada pra essa segunda versão aqui, que ela é mais líquida, tá vendo? Escorre bastante. Ainda tem uma cobertura que eu considero alta, mas não é extremamente alta igual era a primeira. Mas essa base aqui também apresentou problemas no pump porque a base fica espirrando a fórmula nessa segunda versão. Então, continuou não funcionando. Até que a Paio mudou pra uma terceira versão que é mais grossinha do que essa aqui, mas não é tão grossa quanto a primeira. Então, realmente, sabe-se lá, né, se a fórmula vai ser essa, se vai mudar de novo. Realmente, não tem como saber. Se fosse eu, teria mantido a primeira fórmula e mudado a embalagem do produto, que na minha cabeça era o que faria mais sentido. Olha só, aqui eu usei a cor Francisca da Boca Rosa Beauty. Aqui temos uma camadinha feita no lado esquerdo do meu rosto. Zero camadas feitas do lado direito. Tá certo? Usei três pumps aqui, se eu não me engano. Dois aqui pelo rosto e um na testa. E eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Então é isso, eu tô aqui com a base da Boca Rosa aplicada nos dois lados do meu rosto. Então, gente, novamente no super zoom e no espelho de aproximação, essa base, independentemente da versão, é uma base que eu gostei bastante. A primeira versão eu gostava mais, porque em uma única camada eu já consegui uma cobertura de 100% e ela era mais grossinha, era mais difícil de sair do ponto, mas ela era mais grossinha e eu gostava, porque não era grossa demais. Uma camada já era o suficiente e a cobertura já era total. Essas versões mais atuais, a cobertura caiu pra uns 90%, mas elas são bem mais fininhas. Olha, eu consigo ver alguns sinaizinhos da minha pele e tal, algumas características. Se eu viesse aqui com a segunda camada, a minha pele ia continuar com uma textura fina, né? Porque eu não ia ter necessidade de fazer a segunda camada completa no rosto, só em alguns pontos específicos. É uma base que demora um pouquinho a sentar, não é aquela base que nunca senta, mas também é aquela base mate seca, que enquanto você tá polindo, já vai secando. Olha só agora, depois de alguns minutinhos que eu terminei a aplicação, agora que ela tá sentando, tá vendo que ela tá perdendo aquele brilho. Então, ela não é aquele mate seco demais, de esturricada, ela é um mate bonito, sabe? Assim como vocês conseguem ver, ainda tem um certo brilhinho na minha pele, mas não é um brilho excessivo. Minha pele tá mate e tá bonita, tá vendo? Uma consideração que eu tenho a fazer da durabilidade dessa base é que, com muito tempo de uso, ela dá uma craqueladinha aqui no meu queixo, uma coisa particular dessa base. Ela não craquela em nenhum outro lugar do meu rosto, mas no queixo, se eu passar, tipo, várias e várias horas com ela, acontece, né? Achei interessante falar isso aqui no vídeo. Vou remover essa base aqui pra gente passar pra próxima, que, no caso, vai ser a Hydra Glow da Nina Secrets. Beleza, gente, removi a base da boca rosa, tô aqui com um lexinho. Absolutamente zero de maquiagem. Vamos pra terceira esponjinha e a terceira base, que é a Hydra Glow de Nina Secrets by Eudora. Olha só, fiz alguns pontinhos pelo rosto, né, com a base. Vou espalhar. Olha só, fiz essa primeira camadinha usando bem pouco produto. Minha pele tá mais uniforme e tá extremamente natural, né? Essa primeira quantidadezinha de base que eu usei foi pouca, porque geralmente é o que as outras pessoas usam. Eu vou reaplicar desse mesmo lado, bem que o que eu faria numa primeira camada dessa base, tá? Que é aplicar mais produto mesmo. Ela promete uma cobertura média, mas eu sinto que ela puxa um pouco mais pra leve se você não aplicar direitinho, sabe? Então, tipo assim, é bem mais base comparado com as outras, mas pra atingir uma cobertura o que eu consideraria satisfatório, já seria nessa quantidade aqui mesmo, tá? Olha só, aqui eu já consideraria uma pele média cobertura, tá vendo que aqui dá de ver as minhas características mais naturaisinhas, tá sem essa vermelhidão aqui em volta do nariz, tá sem manchinha de olheira, essas coisas assim. Então, essa aqui é a cobertura média que eu acho bonita da base da Nina Secret, só que usando uma quantidade bem maior de base do que as outras, tá? Então, eu sinto que nesse quesito ela rende menos do que as outras, né? Vou aplicar mais base nesse outro lado aqui pra gente fechar nessa cobertura média que a base promete. Então, é isso. Essa aqui é a cobertura da base da Nina Secret no meu rosto de um jeito que eu me sinto satisfatório, né? Pra primeira camada. Usei bastante produto e estou com a cobertura média ainda. Usando menos produto, eu sinto que eu fico com a cobertura leve, sabe? Dando um super zoom aqui na base da Nina. E é aquele negócio, gente. Essa base promete deixar a pele hidratada, radiante como uma pétala, deixando um visto natural sem deixar oleosa. Eu sinto exatamente isso, olha. Quando você olha pro meu rosto, você consegue ver esse visto que a base promete. É uma pele bem bonita, bonita mesmo. Eu não sinto que essa base acumula e nem craquela tanto, tá? Durante as horas. Tenho um vídeo testando ela e a da Bruna também por várias e várias horas aqui no canal. Não vi maiores problemas. As minhas únicas observações a respeito dessa base mesmo é que você tem que usar uma quantidade maior do que geralmente você usa em outras bases pra atingir a cobertura que o produto promete, né? Que é essa coberturazinha mais média e tal. Então é uma base que rende menos. Falando também da fragrância, o que é uma questão extremamente pessoal pra cada uma das pessoas, usando a minha opinião em particular. eu adoro o cheiro de óleo de rosas, né? Mas por ser uma coisa que foi usada na linha por completo, primer tem cheiro de óleo de rosas, base tem cheiro de óleo de rosas, batons tem cheiro de óleo de rosas, mas por ser muito repetitivo esse cheiro, acabou que eu tô enjoando dele com o tempo, certo? Não é um cheiro ruim, é um cheiro que passa depois você termina sua maquiagem, mas é só uma consideração mesmo. Eu acho que o cheiro é um pouco forte demais em todos os produtos e por se repetir na linha completa dela, eu acabei juntando esse cheiro mais fácil. Mas é isso aí, gente, a minha pele de fato tá muito bonita. Base da Anila é um pouquinho mais pegajosa do que as outras que eu já testei nesse vídeo, mas considerando que eu sempre selo todas as minhas maquiagens e que essa base aqui não se move depois de estalada, isso não é o maior problema pra mim, tá certo? Vou tirar essa pele inteira e vamos partir pra última base, que é a BT Skin de Bruna Tavares, ok? Ai, vamos lá, né, galera? Uma última vez já removi a minha maquiagem. Minha maquiagem não, a minha base, né, que eu tava com a da Nina Secrets. Certinho, vamos passar pra última base, finalmente, não aguento mais, que é a BT Skin de Bruna Tavares, tá certo? Pus algumas gotinhas da base na esponjinha, vou começar a passar aqui no meu rosto. Olha só, gente, uma camada da base BT Skin aplicada nesse lado do meu rosto. zero camadas aplicada desse lado aqui. Então, a base BT Skin, ela tem muito pigmento, numa textura absurdamente fina, então eu tô aqui com uma camada incrivelmente fina na pele, que eu não sinto nem que eu tô usando maquiagem, e eu já tô com a cobertura média, tá vendo? Eu estou usando a cor L60, mas algo que eu acho interessante frisar é que por conta dessa textura tão fina, né, desse acabamento de segunda pele da base, as cores L40, L50 e L60 funcionam em mim. Então, além dessa possibilidade de 30 tons, né, de base que a BT Skin te dá, tem essa pequena janelinha de erro, né, digamos assim, pra você poder transitar entre um tom e outro. Mas o meu favorito é o que eu estou usando agora, que é o L60. Então, assim como eu acabei de fazer nesse lado, eu vou aplicar mais algumas gotinhas de base nesse lado do rosto. Então, esse é o acabamento que a base BT Skin deu pra minha pele, tá certo? Essa aqui é a cobertura, assim como vocês estão vendo. Enfim, gente, eu vou aproveitar essa base da Bruna Tavares aqui e vou finalizar minha maquiagem antes de eu voltar aqui pra gente continuar conversando sobre as quatro e finalizar o vídeo também. Vou continuar dando as minhas considerações na ordem de lançamento, né? Começando pela base da Mari Maria. É uma base que eu gosto bastante da embalagem, gosto do encarte, gosto do branding mesmo, do produto. Acho uma base muito bonita com a embalagem muito bonita. Assim como eu falei, eu não vejo o aplicador nesse estilo aqui como um problema de higiene nem nada do tipo, assim como muitas pessoas afirmaram. O meu problema com esse tipo de aplicador é só porque eu não acho ele muito prático mesmo, né? Eu sinto que eu tenho que ficar colocando e voltando dentro da embalagem pra poder pegar mais produto porque eu acho que esse aplicadorzinho aqui não puxa muito produto, né? Mas assim, quanto toda aquela polêmica que fizeram dizendo que é anti-higiênico que não sei o que e tal. Gente, se você compra uma coisa pra automaquiagem, a responsabilidade que existe de uma única pessoa usar aquele produto ali é só sua, não é da marca. Se tratando de atendimento, né, de maquiadores profissionais, é completamente compreensível essa preocupação. Mas ao mesmo tempo você pode passar pra uma plaquinha de metal, não é mesmo? Assim como eu fiz, eu não indicaria porque eu acho pouco prático. Assim como se tem que vir várias vezes, né, dentro do produto pra fazer a automaquiagem, é um pouco chato ter que ficar indo e voltando porque o aplicador pega pouco produto de cada vezinha, né, pra passar pra plaquinha. Essa base constrói cobertura. Hoje eu optei por não fazer uma segunda camada da base da Mari Maria porque apesar de eu saber que ia intensificar a cobertura, não ia intensificar o suficiente pra o nível que eu gosto e também ia deixar uma textura mais grossa, né, porque a base ela é mais grossinha e eu não acho que é uma textura muito confortável, realmente, eu sinto a base no meu rosto que é uma coisa que eu não acho interessante e se eu ainda fosse fazer uma segunda camada eu ainda não ia ficar com a cobertura que eu ia achar interessante então preferi manter na cobertura média. E a cartela de cores ela é bem balanceada, né, tem uma quantidade ok pra pele clara, tem uma quantidade ok pra pele média, uma quantidade ok pra pele escura. Apesar de enxergar ainda certos intervalos entre uma base e outra, é algo a ser pontuado, né, que a marca incluiu dois novos tons espero que no futuro inclua mais, né, mas se eu estiver sendo bem honesta a Velvet Skin não é uma base que eu uso com muita frequência é uma base que eu realmente vejo esquecida na minha gaveta porque ela não me dá uma cobertura satisfatória e nenhum acabamento satisfatório. Passando pra Boca Rosa Beauty a gente tem um problema mesmo de inconsistência e esse é o único jeito que eu consigo enxergar quando tem alteração numa fórmula e falta transparência por parte da marca que foi exatamente o que aconteceu com esse produto aqui. O único jeito que eu consigo enxergar é isso, é inconsistência mesmo porque esse produto aqui foi lançado com uma fórmula que era mais grossinha e tinha uma cobertura excelente mas a embalagem que era exatamente essa aqui não era pra aquele tipo de produto frequentemente o produto ficava preso e você apertava várias e várias vezes e a embalagem Airless simplesmente não funcionava na época eu acho que já existiam outras bases aqui no Brasil com esse mesmo sistema Airless mas ainda assim eu acho que não valeu o hype todo em cima desse tipo de embalagem também não acredito que valeu apenas sacrificar a primeira fórmula por conta dessa embalagem aqui assim como eu conto aí no meu vídeo comparando a primeira e a segunda versão das bases da Boca Rosa Beauty eu acredito que teria sido infinitamente mais inteligente fazer um estudo de casos em cima da embalagem e alterar a embalagem e não a fórmula do produto e o problema que eu encontrei nessa segunda versão que infelizmente eu não consegui notar a tempo do meu vídeo fazendo a comparação entre as duas é que se na primeira base eu tinha um problema de o pump não funcionar na segunda base às vezes isso acontece e quando acontece ele espirra já consigo espirrar em roupa minha já consigo espirrar no chão em parede enfim gente realmente é uma base que eu gosto muito do efeito acho muito bonito independentemente das versões mas realmente a embalagem não deixa de ser uma decepção e o posicionamento da marca durante tudo isso durante a substituição a alteração na fórmula a mudança de tudo realmente foi algo muito estranho não teve um único posicionamento claro ou fixo por parte da marca então realmente pra um consumidor que não consome maquiagem em níveis tão absurdos quanto eu nem vai entender e acha que comprou uma fórmula estragada se for comprar de novo ou então que tá diferente enfim gente porque se os produtos são exatamente iguais e não tem como diferenciar exceto testando parece que é a inconsistência da marca falando sobre Hydra Glow de Nina Secrets de todas as bases que a gente tá mencionando hoje ela é a mais cremosa entre as quatro ela tem essa vibe de acabamento glow que deixa a pele mais radiante eu acho esse efeito muito, muito, muito bonito o meu único problema com essa base na verdade é a pigmentação dela e eu não tô dizendo que eu queria que ela fosse de alta cobertura e tal nada disso gente essa base aqui promete ser de média cobertura e eu sinto que pra eu conseguir uma média cobertura eu tenho que usar muito produto assim como eu mostrei pra vocês eu fiz uma primeira camadinha com uma pouca quantidade de produto realmente era pouquinha mesmo e assim gente deu uma leve uniformizada na minha pele mas parecia que eu não tava usando nada usando mais produto mesmo eu consegui aquele efeito bem bonito bem glow que a base tanto me falava com aquela cobertura média conseguindo ver algumas características naturais da minha pele realmente fica muito bonito mas se você estiver procurando talvez uma base pra o dia a dia e tal então você quer um produto que renda mesmo eu não indicaria esse apesar de eu achar o efeito muito muito lindo eu obviamente vou continuar usando porque a base é linda mas assim gente se eu fosse escolher uma dessas quatro bases esse era um ponto que talvez me deixasse sem dúvida na hora de escolher essa só vem 30ml que é a média geral de todas as bases a maioria das vezes é 30ml mesmo em todas as marcas poucas são as que são pra menos tipo a da Mari Maria ou pra mais tipo a da Bruna Tavares mas a quantidade de pigmentos na fórmula é um pouquinho menor e eu acredito que com um pouco mais de pigmento a fórmula continuaria sendo de média cobertura usando menos produto e ainda ia ficar lindo do mesmo jeito vale ressaltar também que essa aqui é a base mais cara entre as quatro tá certo? custando 69,99 reais quase 70 finalizando agora com a base que vos fala B3 Skin de Bruna Tavares eu preciso dizer que essa base me surpreendeu inclusive eu falei isso lá na resenha ela é uma fórmula extremamente atualizada o que eu gosto de ver eu sinto que as marcas sempre tentam focar muito em fórmulas já existentes e já datadas só porque elas deram certo só porque foram sucessos de vendas eu sinto que faltam marcas tentando testar mais coisas novas né? a textura da base da Bruna Tavares é extremamente fina ela promete uma cobertura média eu consideraria a cobertura dessa base aqui de média a alta porque assim como vocês viram ela tem uma concentração extremamente alta de pigmento dentro da fórmula numa camada fina então você consegue numa camada extremamente fina uma cobertura média e se você for fazer uma segunda camadinha só ensina de onde precisa a textura continua igualmente fina e vai construindo cada vez mais cobertura então assim é uma base que eu realmente acho o acabamento a cobertura a confortabilidade da base mesmo uma maravilha eu não sinto de jeito nenhum que eu tô usando base gente parece que eu tô usando só tipo batom e gloss hoje a única coisa da minha maquiagem que eu tô sentindo a BT Skin tem uma cartela de cores de 30 tons extremamente organizada em 5 subcategorias assim como eu expliquei pra vocês lá no início do vídeo essa esquemática de organização da cartela de cores facilita muito na hora do consumidor a encontrar o seu tom e falando já de tons mesmo e de compatibilidade de um produto e da cor dele com a sua pele é que ela te dá uma pequena janela de erro eu tenho 3 cores dessa base eu tenho a L40 a L50 e a L60 as 3 dão certo pra mim a L60 é a minha favorita pessoal então justamente por ser esse efeito segunda pele eu acho ela super incrível super fácil de dar um blending na sua pele mesmo enfim né gente as minhas únicas considerações negativas entre aspas porque eu sinceramente não sei se isso chega a ser um problema de fato pra mim o negócio é que como o aplicador é pra asnaga ele vai dosando um pouquinho então não importa a pressão que você coloque as gostinhas elas meio que vão cair devagarzinho sabe enfim gente não sei se isso chega a ser um problema pra alguém né é uma característica o produto vai sair um pouco mais devagar porque ele foi feito pra ser usado dessa forma né em menor quantidade e se você é assim como eu tem unhas grandes gente eu acho esse negócio aqui não user friendly pra quem tem unha grande né então se você tem as unhas curtinhas você não precisa se preocupar de jeito nenhum com isso mas quem tem unha grande às vezes quando vai segurar aqui olha nessa janelinha do espelho de BT que é onde você tem que apertar pode incomodar um pouco por causa das unhas né porque tipo você não consegue apertar 100% então às vezes eu tiro o produto da embalagem assim gente eu seguro assim resolvido pra quem tem unha grande já fica aí o truque se você tem as unhas grandes também né beleza vamos passar pra o ranking né da minha menos favorita até a minha favorita quarto lugar nós temos a base da Mari Maria considerando todas as premissas que a base me deu né de me dar um toque aveludado de ser resistente de dar uma cobertura incrível de ter uma fórmula leve e respirável basicamente de tudo isso aqui a única coisa que ela me deu foi um acabamento mate incrível e o acabamento aveludado não é um produto que me impressiona eu acho que a fórmula é muito datada apesar de ser o produto mais antigo aqui né a base mais antiga dessas quatro pra época já que lançou eu já achei datada então é um produto que dificilmente eu me interesso em usar no dia a dia não acho que fica um acabamento muito bonito na minha pele não acho uma base confortável é um produto que dificilmente eu compraria novamente em terceiro lugar nós temos a base Hydra Glow de Nina Secrets gente eu gosto muito do efeito da base da Nina Secrets eu acho que é uma fórmula legal ela tem ativos de skincare aqui dentro mas por que que eu deixei a base da Nina em terceiro lugar apesar de ser uma base que eu gosto bastante e que eu acho muito bonita e que eu vou continuar usando porque eu achei muito linda ela é uma base um pouco chatinha na hora de construir cobertura você tem que usar bem mais produto mas por você ter que usar mais produto pra conseguir essa cobertura média que a marca promete você obviamente vai acabar com o seu produto mais rápido e também se isso for um fator importante pra você ela acaba sendo a base mais cara da lista tanto na teoria quanto na prática porque o preço total dela é o maior e o preço por custo benefício dela também é o mais alto de 2,33 por ml o segundo lugar do meu ranking vai pra Perfect Base Matte de Boca Rosa Beauty essa base aqui apesar de ter coisas que me irritam como por exemplo o posicionamento da marca em relação a mudança das fórmulas que eu acho extremamente sem sentido a cartela de cores que é extremamente exclusiva o contrário de inclusivo e a questão da embalagem que na primeira e segunda versões que a segunda é a que eu tenho me geraram problemas a primeira não saia e a segunda saia espirrando o produto é uma fórmula que eu gosto bastante é uma base que tanto na primeira versão quanto na segunda apesar de todos os problemas que eu tinha pra aplicar dá uma cobertura muito alta e um acabamento muito lindo que eu particularmente gosto é uma base líquida mais grossinha mas que quando você vai polindo vai te dando uma alta cobertura então você tem uma altíssima cobertura logo na primeira camada e se você quiser retocar você pode ir retocando só onde for necessário que vai continuar uma sensação ok não vai pesar na sua pele nem nada do tipo e é uma base que dura bastante em mim né então assim eu acho uma base muito boa com uma fórmula muito boa a embalagem muito ruim e o legal dela é que ela vem em 30ml que mais uma vez assim como a base da Nina é exatamente a média e se eu não me engano ela é a mais barata da lista saindo por R$45,90 e assim como eu falei pra vocês né gente vocês conseguem achar até mais barato ainda por aí pela internet em primeiríssimo lugar obviamente está a BT Skin de Bruna Tavares pra mim não tem nem competição assim eu gosto muito da base da Boca Rosa e eu gosto da base da Nina também mas pra mim não tem comparação com a base da Bruna Tavares apesar de ser de cobertura média assim como a marca fala ela é uma base com uma pigmentação concentradíssima na fórmula numa textura muito fina e fluida então quando você vai passando no seu rosto logo de primeira você já vai tendo aquela cobertura média se você quiser retocar e construir pra uma cobertura alta você consegue muito fina muito fácil de usar e de trabalhar nos meus testes usar menos nessa base foi o melhor sabe fazer uma camada fina pelo rosto inteiro e vir com mais produtos só onde você acha que é mais necessário fazer uma cobertura a mais não vem fazendo uma super cobertura uma em cima da outra e tal assim porque pra algumas bases isso funciona essa aqui eu já não acho eu acho que menos produto fica um efeito super lindo uma coisa que eu amo dessa base é esse efeito segunda pele fora a quantidade de ativos de skin care que a gente tem dentro dela né então assim gente apesar dela ser a segunda mais cara da lista né custar 69 reais redondos e a diferença dela pra mais cara de todas ser tipo assim 99 centavos pra mim ela ainda acaba sendo a escolha mais interessante essa é a base que mais vem produto ela vem 40 ml 10 a mais do que a da Boca Rosa e a da linha The Secrets e ela é a segunda base mais barata né por quantidade de produto porque ela fica em 1,72 centavos por ml enquanto a da Boca Rosa que é a mais barata de todas fica em 1,53 mas considerando a quantidade de benefícios que eu tenho na BT Skin e a quantidade de benefícios que eu tenho na Boca Rosa 1,72 por ml de produto eu acho um excelente negócio pela base da Bruna sendo assim minha favorita pessoal eu acho que pra finalizar como a gente tocou nesse questão de posicionamento de marca e tal eu gostaria de parabenizar duas linhas em questão aqui a linha Nina Secrets e também a linha Bruna Tavares eu sinto que são duas marcas que estão sempre tentando estar a par com o consumidor né pelo menos a linha Nina Secrets que é bem nova né uma marca bem recente mas em questão a Bruna Tavares que é uma marca que sempre foi extremamente transparente com o consumidor sempre deixou tudo e qualquer mínimo detalhe exposto lá né pra todo mundo saber explicando mastigadinho né como popularmente se fala o primeiro lugar no meu ranking vai pra ela a respeito de posicionamento de marca e é isso aí gente não vou me estender muito nas outras duas porque eu acredito que esse negócio de ai não gosta não compra ou então de tipo ai vamos mudar isso e não vamos explicar porque que mudou realmente não é um comportamento de business admirável e nem algo que eu acho interessante numa marca não é mesmo? então é isso gente esse foi o vídeo de hoje essa foi a maior resinha aqui do canal a maior resinha comparativa de todas comparamos essas quatro bases que eu acredito que foram os quatro maiores cases de sucesso em vendas de bases de blogueiras estão aqui todas as minhas opiniões e todas as minhas considerações se você gostou dessa resinha comparativa né de todos os detalhes prometo que eu esmiu sei o máximo que eu pude gente já tô até ficando rouco no final desse vídeo me desculpem inclusive já vai deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui seja bem vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal tem vários vídeos de resinha de tutorial de make tem tutorial de unha enfim gente tem várias coisas bafo já se inscreve aí se tá enrolando que eu tenho certeza que você vai encontrar vários vídeos que você vai amar conteúdos que você vai achar incríveis não somente aqui como também no meu instagram, twitter e tiktok então já corre pra me seguir nessas plataformas pra você ficar por dentro de todas as minhas makes de todas as minhas unhas os próximos vídeos que vão sair aqui que eu sempre dou um spoilerzinho por lá e também pra conversar comigo né que eu tô sempre respondendo vocês por lá também não se esqueça também de compartilhar esse vídeo né com os seus amigos com quem gosta de maquiagem com quem tá com dúvida de qual desses produtos escolher né com tudo isso dito acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you tchau